Oi galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, essa vez estamos de pessoal Roblox, mais uma vez de só, e eu vou estar aqui mostrando para vocês, pessoal, como é que você vai estar aqui construindo, pessoal, o Eastling do Angry Birds, pessoal, não tem sinal como é que vocês podem fazer nesse mapa aqui, porque eu não sei nem como construir ele de volta, né, mas pessoal, eu fiz esse mapa aqui, foi um vídeo aí não muito recente, né, faz sempre que eu não posto vídeo, e eu fiz esse Eastling aqui, o Eastling funcional, pessoal, ele atirou naquelas casinhas e as casinhas caíam, pessoal, se vocês quiserem ver esse vídeo aí que eu criei, quer dizer, que eu mostrei para vocês esse mapa aqui que eu criei, pessoal, quando vocês perceberem que o Eastling aqui ele funciona, ó, se vocês quiserem ver ele atirando, ó, eu preciso primeiro deixar ele aqui no local certo, ó, coloco ele aqui, eu preciso aqui só, apenas de uma bola de futebol, e eu vou estar aí conseguindo esse aqui, então eu venho aqui, não sei, eu venho aqui, coloco o bloco âncora, esse Eastling aqui é um pouquinho bugado, pessoal, ele é realmente um pouquinho bugado, né, mas ele funciona, ó, então como dá para vocês perceberem que eu consigo mover aqui essa bola aqui, se eu quiser atirar, é só clicar aqui para atirar, e eu atiro, ó, que legal, pessoal, então nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como é que vocês podem estar aqui fazendo esse Eastling aqui, então vamos começar, pessoal, para a gente estar começando aqui, a gente precisa aqui de um bloco em específico, que é esse negócio aqui de porta, esse negocinho aqui de porta, que todas as portas aqui do jogo tem, aqui, nem todas, então a gente precisa vir aqui, atrás do negócio de porta, né, que vai ser muito difícil de encontrar, pronto, encontrei, e a gente vai ter que colocar ele aqui no local onde vocês querem, colocar o seu Eastling, no caso eu quero colocar ele aqui, vou colocar aqui esse negócio aqui em cima, e vou colocar aqui um bloco aleatório em cima, eu prefiro colocar o bloco de ferro, esse bloco aqui, a gente vai ter que com a nossa ferramenta, a gente vai ter que puxar dois aqui para cima, quer dizer, três, um, dois, e, acho que assim tá bom, pronto. Então o que a gente vai ter que fazer agora, a gente vai ter que vir aqui do lado, e você colocar o bloco desse jeito, e você não tem que clicar aqui em girar aqui, clicar aqui no maisinho, e clicar aqui em girar, você não tem que clicar aqui em cima do girar, até ele ficar 45, e agora é só vocês virem aqui na sua ferramenta e clicar para cima, e olha pessoal, ele ficou desse jeito, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, eu vou só colocar o bloco aqui novamente, e pronto, quando vocês perceberem o negócio aqui tá tudo pronto, pronto, é só eu vir aqui e colocar outro bloco aqui dentro. Uma coisa que eu percebi pessoal, que esse negócio aqui não precisa mesmo de, como posso dizer, de estar, deixa eu ver aqui, só ancorar isso aqui, que ainda tá ancorado né, mas tudo bem, eu posso consertar isso aqui. Pronto, então vamos continuar aqui pessoal, uma coisa que dá para vocês perceberem, que vocês não precisam exatamente usar a ferramenta de escala né, ela só ajuda mesmo. Tudo bem pessoal, a gente fez aqui o formato, ó, vou até fazer aqui, só colocando mais alguns blocos aqui, a ferramenta de escala é só para alguns detalhes né, mas tudo bem. Já fiz isso aqui, então a gente vai ter que colocar um bloco aqui, e outro bloco aqui. Que legal pessoal, agora é só a gente vir aqui com a nossa ferramenta de escala né, e voltar aqui para 0.5. Você tem que abaixar ela desse jeito, e desse jeito aqui também. Você não tem que fazer o que pessoal, agora você tem que ficar com a sua ferramenta, e você não tem que puxar aqui para esse lado, e a mesma coisa aqui desse outro lado, e a mesma coisa também desse outro lado. Pronto, então agora a gente vem aqui, e puxa ele até aqui, e como dá para vocês perceberem, agora a gente tem aquele negócio do estilingue, que eles usam né, então eu vou ter que vir aqui e expulsar esse cara aqui, e pronto, tirei ele aqui, e pronto, vamos continuar aqui ó pessoal, vamos ter perceberem aqui, bem legal, agora a gente vai vir aqui com, a ferramenta aqui de pintar né, só a gente está pintando ela aqui de vermelho, pronto, pinta aqui de vermelho, e esse aqui, essa parte que está aqui embaixo, a gente pinta dessa outra cor aqui, então, que legal pessoal, agora ficou desse jeito ó, agora o próximo nosso estilingue está quase pronto, então agora a gente vai ter que vir aqui para esse outro lado, e vamos colocar uma cadeira de piloto, pronto, a gente precisa aqui encontrar, eu preciso encontrar aqui a cadeira de piloto, quando encontro eu vou voltar aqui com, a cadeira de piloto aqui, pronto, e pronto, e pessoal, uma coisa também, a cadeira de piloto não é essa aqui, essa aqui é a cadeira, essa cadeira aqui de, de dirigir carro, então a gente vai ter que colocar a cadeira aqui, a gente vai ter que virar ela aqui, 90 graus, e agora a gente vai ter que vir aqui, e colocar ela aqui, se vocês também quiserem estar aí pintando ela, ou deixar ela invisível, fica aí por vocês, então pessoal, o que a gente vai ter que fazer agora, a gente vai ter que vir aqui, e vamos ter aqui pessoal, colocar, só bloquear pedidos de entrada, e a gente vai ter que vir aqui, e vamos ter que colocar uma roda, desse lado aqui, tem que estar um pouquinho bugada a roda, pronto, acho que desse jeito, tá bom, pronto, então a gente vai ter que encontrar aqui um local certo, pra gente estar colocando isso aqui, coloquei, eu acho que isso aqui tá bom, pra gente estar colocando, e você não tem que colocar aqui um imã, pessoal, um imã, bem nesse local aqui, calma, eu preciso aqui só colocar o imã certo, corretamente, a gente vai colocar aqui o imã, e pronto, a gente coloca o imã aqui desse jeito, e você não tem que deixar essa roda aqui pessoal, invisível, deixem a roda invisível, e você vai estar colocando o imã da cor que vocês quiserem, mas eu vou deixar o imã sem cor, e pronto, o que a gente vai ter que fazer agora pessoal, vocês já terminaram, é só vocês estarem salvando, não sei, fazer o seu mapa aí de Angry Birds, e jogar, então, a gente vai ter que fazer o que, a gente vai ter que vir aqui, vamos desancorar essa nossa construção, e ele está pronto, eu posso vir aqui e sentar, e eu consigo controlar ela, pessoal, eu consigo aqui, controlar ela aqui para os outros lados, eu consigo aqui, mover o imã, no caso o imã está um pouquinho bugado, eu também, esqueci uma coisa aqui, mas é só vocês verem, clicarem aqui na roda novamente, e vocês tem que colocar, a velocidade dela, para, 1, ok pessoal, 1 ou 3, vamos colocar 3 aqui, vamos ver, testar, pronto, eu acho que 3 está bom, pessoal, quando vocês perceberem, 3 está bom, ele funciona aqui perfeitamente, ele consegue aqui mover, e não sei, eu quero atirar em alguém aqui pessoal, eu vou aproveitar aqui, eu vou jogar uma dinamite, nessas pessoas aqui, não vou jogar uma bola de futebol nelas, mas é só a gente clicar em bloco âncora, para a gente estar desancorando, nos nossos blocos, e a gente coloca aqui, um item aleatório, que a gente quer jogar no inimigo, ou, a gente quer jogar nas nossas construções dos porcos, vou colocar aqui a bola de futebol, que é o que eu mais recomendo, e pronto, agora eu quero atirar, naquele, naquele time ali que está na frente, pronto, eu joguei a bola de futebol, agora eu quero jogar uma, uma bomba neles, a gente joga aqui, a bomba né, não vai mudar muito não, é só eu esperar que o irmão decidi abrir, pronto, o bom disso aqui pessoal, que eu acho que eu consigo, atirar neles, ainda consigo explodir né, com a dinamite, então, vamos atirar aqui no time, time inimigo, eles lançaram o barco deles, isso quer dizer que a gente pode atirar, ah não, pronto, só atirar neles aqui mesmo, pessoal, uma coisa também, que os controles aqui da roda, eles estão invertidos, mas eles ainda funcionam né, ixi, joguei um negócio errado, só para finalizar aqui o vídeo, eu tenho que clicar no iman, quer dizer, eu preciso clicar aqui no iman, e eu vou estar jogando, a bomba, agora se eu quiser explodir, explodir lá no time deles, então pessoal, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e eu falo, eu fui, tchau pessoal,